Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Premigas, meu nome é Diego, hoje eu vou fazer um breve review aqui e apresentar para vocês o rifle MK177 da Crosman, é uma carabina de pressão, pessoal, dual ammunition para chumbinho e esfera de aço, ela vem aqui nessa caixa de papelão, tá, sem muitos detalhes, normal, fabricado nos Estados Unidos, pessoal. E essa carabina aqui, ela é uma réplica do rifle SCAR, o que é muito bacana porque geralmente, aliás, é muito difícil a gente encontrar carabinas de pressão que sejam réplicas de alguns rifles, no M4, M16 a gente até encontra alguma coisa, mas no formato SCAR e em outros modelos já é um pouco mais difícil. Esse daqui, ele é todo construído em polímero ABS, né, uma réplica da SCAR, bem bonitinho, uma ótima empunhadura, vou mostrar um pouco mais de detalhe, e uma das principais curiosidades é o sistema de funcionamento dele, pessoal. Não se trata de uma carabina de chumbinho, o Breaked Barrel, dessa de você quebrar o cano para colocar o chumbinho na ponta, tá, também não é uma PCP, se trata de uma carabina Pump Action. Por que Pump Action, pessoal? Porque ela tem um sistema de carregamento por bombeamento, vou mostrar aqui um pouco melhor, tá. Pessoal, eu já falei, na verdade, ela é dual munition, ela dispara chumbinhos calibre 4,5mm, 177, e esfera de aço. Ainda assim, ela possui cano raiado, até onde a gente perguntou para a Crosman, tá, a Crosman falou que não tem problema utilizar esfera de aço, não vai danificar o raiamento, coisa assim, mas a gente sabe que a esfera de aço acaba sendo não muito viável para canos raiados, tá. Mas ela é uma carabina que tem até com uma boa precisão, uma boa força, uma boa velocidade de disparo, mas isso tudo você pode ajustar de acordo com o bombeamento. Pessoal, vou explicar aqui, primeiro mostrar. O magazine dela que é fake, tá só estético, não é funcional, ela acompanha a alça e massa de mira, junto, né, na caixa dela tá a alça e massa de mira, pra você trabalhar com a mira aberta, o magazine pra chumbinho, que são uma capacidade pra 5 chumbinhos no magazine, é um clipezinho, e o manual, tá. As esferas de aço, elas são colocadas num compartimento interno, aqui no corpo, através desse buraquinho, vou mostrar aqui, a gente coloca as esferas de aço com capacidade para 300 esferas de aço. Então, é um rifle que tem uma capacidade altíssima, né, onde você vai carregar, não necessariamente que você vai dar 300 tiros sequencialmente, ela não é uma carabina semiautomática, nem full automática, ela faz os disparos de forma manual, tudo bem, pessoal? Na parte superior dela, você encontra o trilho Picatinny, pra colocar um red dot, uma luneta, qualquer acessório de mira holográfica aqui em cima, e nas laterais, a gente tem dos dois lados, o trilho pra colocar o acessório, tá, você pode colocar uma lanterna tática, uma mira laser, aquilo que você desejar. Uma carabina bem bonita, que você pode customizar ela de acordo com a sua preferência. Pessoal, vou mostrar como é que funciona, então a primeira coisa, você abre o compartimento para trabalhar com as esferas de aço, você abre o compartimento aqui, você não consegue disparar simultaneamente chumbinhos e esferas de aço, tá, você deve escolher entre um e outro, e você vai colocar as esferas aqui nesse compartimento, lembrando que não acompanha o Speed Loader. Coloquei aqui algumas esferas, fechei o compartimento, eu jogo isso daqui, essa travinha, pra frente, pra poder abrir aqui o acesso do reservatório, e viro ela de ponta cabeça, para que as esferas entrem aqui, nessa sobrecâmera, né, onde, na verdade, aqui seria o magazine das esferas de aço, e aqui dentro é o reservatório. Eu fecho, tá, uma vez as esferas volaram pra cá, eu fecho aqui com essa travinha, e aí ele fica pronto pra utilizar a esfera de aço. Essa travinha pra frente, você utiliza ela com chumbinho, não com esfera, ela pra trás você utiliza com esfera, tudo bem? Então, você vai engatilhar, o ferrolho ele tá aqui do lado esquerdo, você engatilha, apontando pra baixo, pessoal, vou pegar assim, tá, só pra poder ficar mais fácil a visualização, eu subo, no que eu subo ele já captura uma esfera, a esfera ela tá aqui, eu entro, e aí eu faço o bombeamento da carabina. Eu vou fazer dois, tá? Como que funciona? Você pode dar até 10 bombeadas, as 10 bombeadas, elas são suficientes pra oferecer a força máxima, que são os 11 joules, 800 fps com as esferas de aço, 750 fps com o chumbinho, tá, então 240 metros por segundo nas esferas de aço. É uma carabina bacana, com ótima, com uma velocidade até que não tão ruim. Pessoal, eu atiro com o olho esquerdo, então, vamos lá. Você tem a trava de segurança dela aqui, tá, só pra mostrar. Aqui ela tá travada, eu destravei ela, e vou... Pra dar o próximo tiro, engatilho, abaixo, e bombeio. Voltou. Por isso, o óbvio de segurança, tá, pessoal? Pessoal, uma carabina bacana, não é difícil fazer o bombeamento, ela vai ficando um pouco mais duro a cada bombeamento, tá? No décimo pode ser um pouco mais duro, mas nada que... Muito mais fácil do que um sistema de cano, de quebrar o cano, ou alguma coisa assim. É muito bacana, uma carabina bastante precisa, é uma carabina, você consegue customizar, tá, bonita. A soleira aqui emborrachada, pra você, pra oferecer uma empunhadura um pouco melhor, tá? Tem uma pegada bastante tática. Então, pessoal, é uma... Um ótimo produto aí, pra quem gosta de tiro esportivo, né, o tiro recreativo, vamos dizer assim, é excelente. Você vai ter uma ótima precisão aí, pra tiro de 30, 35 metros, tranquilamente. 11 Joules não é pouca coisa, tá? Não é muito acima do que qualquer pistola de chumbinho ou de esfera de aço. Então, você consegue brincar bastante num preço relativamente acessível. É difícil a gente falar de preço aqui, pessoal. Consulta lá no nosso site, porque pode e sempre tem variação de dólar, as coisas estão complicadas, impostos e tal. Então, dá uma olhada lá nos preços no site, mas aí a gente tá falando de uma faixa entre 1.000 e 1.500, tudo bem? É isso aí, tá lá no Prime Guns, no primeguns.com.br e sem dúvida, você pode entrar em contato com a gente, se tiver qualquer crítica, sugestão, dúvida, através das nossas redes sociais, WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! E aí E aí